E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Elds of Esperia. Vamos sair aqui de Eliohurst. Você vai visitar Estelle. Eu não iria para a capital só para visitar alguém. Eu quero dizer, eu tenho que reportar minhas encontras sobre a Ayr Krennic. Eu só pensaria que eu ia fazer algo. Eu não sei. Isso parece uma excusa para visitar Estelle para mim. Você vai sair disso. Oh, vamos lá. Nós estamos juntos de novo? Vamos só estar felizes com isso. Beleza. Se eu encontrar algum inimigo pelo caminho, eu enfrento. Tipo esse aqui. Sumiu. Oxi. Estamos terminados. Certo, como é que eu vou pro outro lado? Certo, como é que eu vou pro outro lado? Certo, como é que eu vou pro outro? Sim, como é que eu chego ali? Certo, como é que eu vou pro outro lado? Eu vou pro outro lado. A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade portuária, Capua, Torin. 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 Capua, Torin. A cidade portuária, Capua, Torin. 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 O que é que vai fazer? Hum... O que, de verdade? Isso significa que estamos em nosso próprio até que sairmos amanhã? Sim! Nós vamos nos encontrar no arbor, então. Não muda nada. Você acha que você vai se acostumar com isso? Bem, talvez. Você sabe muito mais sobre guildes do que eu, certo? Eu acho. O boss de uma guild tem que estar como modelo de papel para todos os outros. Eu me pergunto se eu poderia ser tão grande de uma pessoa. Vamos, não é como você é esperado ser o melhor boss de novo desde o início. Você pode levar um pouco ao tempo. Por agora, nossa guild tem um trabalho para completar. Você está certo. Primeiro precisamos tomar Estelle para conhecer o pharaoh. Mas você acha que poderíamos encontrar ele? Nosso trabalho da guild é descobrir uma maneira de encontrar ele. Se não conseguirmos encontrar ele, nós não conseguiremos a nossa recompensa. E as pessoas perderão confiança em nossas habilidades. Isso é tudo que há para isso. Eu acho que talvez escolhemos algo um pouco mais difícil para o nosso primeiro trabalho. É mais um desafio assim. E nossa recompensa será muito maior também. Vamos fazer o melhor de isso. Sim. Hum hum. 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 É o que ele merece. O que ele quer é? Mas ele que o cara tem que ser... Ele ainda tem descoberto. Ele tem mais facilidade. O que ele conhece? O que ele quer? Vamos em algum lugar. O que ele não pesquisar? O que ele quer? É isso aí. O que ele quer? Eu estou simplesmente contorecida. Quando alguma coisa ou alguém me enxerga, eu esqueço tudo sobre tudo mais. Eu realmente perco a atenção do tudo que eu estava planejando fazer antes. Sim, isso é certo. Eu vim para os meus sentidos depois que Judith me disse. Até agora, eu estou levando os restos de vocês ao lado comigo como não há amanhã. É, pode ser pior. Se você fosse empressa, uma palavra de você e o todo o império iria sair para fazer sua pedidação. Sim. Hum, eu meio que acho que virar com você foi a melhor escolha. Oh, sim? Eu consegui ver todas as coisas novas. Eu ainda não sei se eu vou levar o trono imperial, mas ainda há tantas coisas que eu tenho para aprender sobre este mundo. E o faro é uma dessas coisas? Isso me assustou pensar sobre isso, mas eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber o que ele disse por dizer que eu era o insipid do mundo desse mundo. Parece que você fez a sua mente. Yuri? Hum? Eu posso terminar tentando ordenar vocês ao lado de novo. Da próxima vez que eu faço isso, me grite. Você? Hum, claro. Não é o tipo de traço de personalidade que é fácil de fixar por si mesmo. Mas tem outro cara que é também um chão difícil de se machucar. Então eu acho que vamos deixar ele ser o que nós vamos ver a nossa frustração. Bem, eu vou voltar ao final. Eu vejo você. Enquanto a Estelle fica ali pensando nas coisas dela, tem que achar. Tem a Rita. Isso é, tem que achar elas mesmo. Deixa eu ver o que acontece se eu for dormir. Entra no quarto, vou falar com ela de novo aqui. Seu quarto é do lado, certo? Sim, eu sei. Eu queria só saber se tinha um outro diálogo. Pode. É que eu deixei passar. Ah, eu não acredito que temos que viajar com você. O que? Você não está feliz? Bem, eu não estou exatamente para a alegria. Você é muito louco. Lighten up. Eu não estarei com você no face do mal? Isso foi só porque você tinha que. Eu ainda não esqueci o que você fez no Arbor. Você ainda lembra isso? Algumas pessoas só não sabem quando se derrubar. Eu não estou a fazer uma lista de todas as suas ofensas. Dizendo que eu gostaria de não ter a sua companhia em nosso dia é já mais do que suficiente. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou estar no meu melhor comportamento. Eu me comportava em Cave Moc e Gasparos, não? Sim, isso seria legal. O que você deveria te preocupar mais é se esses velhos cabos poderão estarão capazes com vocês, jovens, por muito tempo. Você planeja estar com nós até a Estelle voltar para o castelo? O Don me pediu para manter uma olhada na garota. Eu não tenho muita escolha no matter. Parece um trabalho difícil. Eu me pedi se eu puder me enviar para o reino Imperial em algum lugar. Eu posso ver isso em seus olhos, velho. Você está pensando em pensamentos ruins de novo. Não, não em todo lugar. Bem, é realmente muito ruim que você estará viajando conosco. Mas pode ser melhor fazer o melhor disso. O que você quer dizer, realmente muito ruim? Hum, enfim, tudo bem. De qualquer forma, o Raven the Great está voltando para o final. Até mais, garoto. Beleza, falta só a Jury e a Rita. Onde será que elas estão? Vou pegar cada canto aqui. Já vim, não posso subir isso aqui. Ah, eu falei com ele. Não posso passar. Você vai procurar aquele cara de Kimorgai por alguma chance? Não, só ir para uma camada. Onde você estava? Só para uma camada como você. O que você disse a Estelle antes não foi agindo para você, não é? O que eu disse antes? Você não disse algumas coisas bastante estranhas para a Estelle? Oh, certo. Desculpe que você pôr para o pecado assim. O que? Você não pôr para o pecado em qualquer coisa. Você vai dizer a ela o mesmo que eu fiz, não é? O que? Você conseguiu isso? Você não tem que se desculpe por algo assim. Então, você não está indo para procurar a Kimorgai por depois de se sentir mal sobre se desculpe a Estelle com o que você disse? Não, eu não estava. Você não acredita em mim? Você se preocupa por outras pessoas. Você é muito mais do que você colocou, eu acho. Não, não em todo lugar. Bom, o que é. O que é você? Você não está indo para procurar ele? Eu já disse, eu estou apenas indo para uma camada. Então, não é andar. Não é andar. Ora. Sim, a Estelle já foi descansar. Estelle não. Mas não é Rita também. Mas que coisa complicada. A Rita disse que ela ia descansar. Eu não preciso procurar por ela. Por que eu não posso dormir? Por que eu não posso dormir? Você realmente planeja ajudar a Estelle encontrar aquele faraô ou o que? Sim, eu acho que sim. Não tinha que dizer que a Estelle era uma insipidência ou algo? Sim, eu ouvi. Depois de algo assim, eu acho que você não pode apenas dizer que ela se esqueça sobre a coisa toda. Mas isso não vai ajudá-lo se ela usa isso como uma explicação de não lidar com o problema da sucessão do trono. Sim, eu preocupo que isso pode acontecer. O que você está falando? Isso é o que está acontecendo. Sim, talvez. Mas... Você diz que eu deveria levar ela para o castelo? Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Isso foi a decisão dela. Nós temos que deixar ela descobrir o que ela realmente deveria... Você percebe que isso pode acontecer com esse faraô ou o cara, certo? Ela não vai descobrir nada se ela morrer. Ela não vai morrer. É por isso que eu vou com ela. Então, eu vou fazer ela. Então, eu vou fazer ela. Oh, é isso. Então, é isso, meu povo. Conversei com todo mundo. Acho que na próxima é só entrar no quarto. Eu estou com esse cabelo aí. Entrar no quarto e ir para outra cena que... Acabou de demorar mais uns 10 minutos. Então, por enquanto eu vou parar por aqui. Vendo uma próxima. Mais... Trilhas of Asperia.